E aí, bebês? E aí, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal de, meu Deus! Antes de tudo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque quem é fechamento já veio o quê? Na voadora do like, meu amor! Então vem que vem, porque hoje vamos de... Testando maquiagem stop! Então, meu povo, recebi a marca Detone Beauty! Detone é uma marca nova no mercado, gente! Eles mandaram essa caixa, assim, enorme, seis de coisinhas. E eu já vim com a pele preparada, porque eles não têm base, nem corretivo, nem nada. Eles começaram com palheta, blush, iluminadores, eu acho, blush e aquela sombra de olho bem bonitinha, que é a cara da riqueza. Vamos começar pelo blush. Olha a caixinha que bonitinho, gente! Não sei se vai estar focando aí, meninas. Olha que bonitinha a caixa. É super quente, cola essas coisas, então ela é assim, rosinha, rosa. E dentro, ela é assim. Olha! Eu tenho um espelho ainda! Ai, amei! Um espelhão. E o legal desse blush... Olha isso! O legal desse blush é que ele é um blush cremoso, gente! Olha o tom! Só tem esse tom e eu acho que serve pra todos os tipos de... todos os tons de pele. Porque ele é um tom bem universal, bem bonito. Será que eu aplico com o dedo? A minha pele já está selada. Eu não sei se vai dar certo. Aplicando ele com o pincel ou então com o dedo. Eu acho que com o pincel vai ser melhor porque... O dedo, ele deve tirar um pouquinho do produto que está embaixo. Então vamos lá. Zinho! Hum! 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 Ai, que cheiroso! Ele é bonitinho, ó! É um blushzinho bonitinho. Fica bem naturalzinho. Bem naturalzinho. Bem assim, ó. Acabei de acordar. Ai, meu Deus! Bem natural e dá um visto bonito na pele porque ele é um blush cremoso, sabe? E ninguém sabe o que tu tá usando. Hum! O dedo fica mais concentrado, tá vendo? Com o dedo ele fica um pouco esbranquiçado. Eu acho que é melhor com o pincel. E o pincel tava limpo, tá? Não tinha nada não. Muito bonitinho, gente. O pincel, ele dá aquela suavizada no blush. Primeira vez que eu vejo um blush assim, gente, cremosão. Parece até um balme. Não tem aqueles brilhos labial que era tipo moranguinho? Parece muito, gente. Parece muito isso aqui. A caixinha do gloss, ele é assim. Toda cheia de relevo aqui na frente. Não sei se vai tá aparecendo aí pra vocês. Ai, ó. Cheia de relevo na frente. Muito bonitinho. Parece aquele fuê de bater bolo, menina. Ai, ai. Aí eu recebi o gloss. Sugar cream. Ele é um transparentezinho. Esse aqui é o Salted Caramel. E o terceiro é o Pudding. Pudding. Não, pudim. Pudding. Não sei se esse aqui não mostrou direito não, né? Salted Caramel. Caramel. E recebi essa paletona aqui. Olha a embalagem da paleta, gente. Olha que lindo. São... Doze cores lindas. E vamos abrir. Porque eu não abri ainda. Vou abrir com vocês. Vamos ver a minha reação. Ai. Ai, que bonitinho. Que bonitinho. Nossa. 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 Olha as cores. Gente. Eu tô chocada. Vou meter no dedo. Vem com um protetorzinho. O espelho vem com esse negócio aqui, tipo, doce, né? Esse rosão aqui, ó. Olha isso aqui. Meu amor, peraí. Que eu tô com um gloss aqui. Um blush aqui. Gente. Olha isso. Tô chocada do passado. E veio também essas sombras. Espera aí. Isso aqui é batom. Tá. Essas sombras pros olhos. Pros olhos. Foi ótimo. Ó. Essas três cores aqui. De sombra. Bem bonitonas. Que eu já quero aplicar. Gente. Esse rosa é tudo. Gente. Teve um tempo que era febre. Sombra líquida, né? Não sei o que que aconteceu. O povo cansou. Não sei. Passou essa febre. Não sei. Será que vai voltar? Comenta aí. Qual era a sombra líquida que você era doida pra ter? Ou era doida pra ter aquela gringa? Gente. Eu tô passada. Eu vou fazer um olho aqui rapidinho. Já volto com vocês pra mostrar o restante das coisas. O restante é só o batom mesmo que veio. Olho feito. Gente. Olha que coisa linda. Olha isso. Olha. Olha. Foquem aí. Você vai tá por calma, meninas? Tota pau. Mas vamos pro olho, né? Vou lá passar a sombra mais clara na pálpebra. Bem basiquinha. Té, meninas? Meu corretivo tá acabando. Eu aplico aqui para pigmentar. Eu faço isso com todas as paletas que eu tenho, tá, gente? Não é só com a detone, não. Tá, querida? Aí eu venho com a esponjinha e dou aquela esfumada, tá? E espero ele secar. Aí eu apliquei aqui bem rapidinho. Esse corretivo é da Ruby Rose. Ele seca bem rapidinho, tá? Não tem problema. Aí eu venho com a sombra Dunnett. Que é essa sombra aqui mais rosona, linda, maravilhosa. E vou aplicar todinho na pálpebra fixa. A móvel é essa aqui, que a gente abre e fecha. E a fixa é essa aqui. Então eu vou aplicar a sombra esfarela bastante, ó. Vai dar pra ver aí. Mas ela esfarela bastante, mas é normal, tá, gente? Eu venho aplicando aqui no cantinho interno. E no cantinho. E ela é bem pigmentada, tá? Esse rosão. Rosão neon. Rosão que vai tá na moda do verão aí. Vocês gostam de ver vídeo de comprinhas? Porque eu queria mostrar minhas comprinhas de roupa. Eu não saturo. Eu não saturo. Mas se vocês quiserem outra coisa, eu mostro. Porque Juliana Lusier não é só maquiagem, né, meu amor? Pronto, esfumei. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa sombra aqui, brownie. Brownie, essa sombra aqui, o marrom mais escurinho. O único escuro que tem aqui da paleta. E você vai marcar o côncavo. Pra quê? Pra dar profundidade. Porque quando você for fazer esse desenho aqui, esse cantinho vai ter mais profundidade. Tá vendo que o rosão não tá esse rosão? Por quê? Porque eu usei esse marrom. Que é o marrom que dá o negócio do profundo. Aplicando no côncavo mesmo. Na marcação do côncavo. É onde o pincel entra, tá? Veio apliquendo. Deixa o marco é seu. Marquei. Marquei o côncavo. Agora o que eu vou fazer? Pega no final do pincel e vai, ó. Esfumando a borda do marrom. Aí aqui, meu filho, tu fica até amanhã. Esfuma até a boca aí. Esfuma, esfuma, esfuma. Porque não adianta nada. Eu tô fazendo uma maquiagem correndo. E vai ficar tudo marcado. Aí eu venho com o pincel rosa, não pego mais produto. E esfumo também. Pra não ficar nada muito marcadão. Tá vendo que o tom já mudou do rosa? Por causa do marrom. Do marrom. Marrão. Gente, eu amei essa maquiagem, hein? Eu tô amando. O legal dessa palheta é que ela constrói, gente. Ela deixa construir camada. Não abre sombra. Uma sombra em cima da outra, sabe? Porque tem sombra que você aplica. E quando você abre a alta por cima. Cria aquele buraco, minha filha. Já era. Acabou. Você não tem mais o que fazer. Então essa aqui eu tô gostando bastante, hein? Eu tô gostando, hein? Eu tô gostando, hein? Eu tô gostando, hein? Aí pra tirar um pouquinho mais da marcação, eu vou pegar essa cor aqui. Sherry Peach. Sherry Pie. Essa aqui, ó. Que ela é um pouquinho mais escura do que o rosa. Aí dá pra aplicar ela na borda do marronzinho pra não ficar nada marcado, galera. Porque o segredo do esfumado é não deixar nada marcado. Tem as três cores. Dá pra ver a cor rosa mais claro, o vinho e o marrom. Agora o que eu vou fazer? Com o mesmo corretivo que eu apliquei na pálpebra, eu vou usar o pincel aqui, a parte do pincel, para fazer o cut. E como é que eu faço o cut? Aplico aqui na raiz dos cílios e olho pra cima. Aí ele vai me mostrar aonde eu tenho que desenhar. Tá vendo? Que ficou aqui, ó. Aí eu venho desenhando com o próprio pincel do corretivo. Pronto! Ó, fiz o cut. Eu acho que deu uma desfocada aí, porque a pessoa... É míope, né, gente? Então eu tenho que olhar bem de pertinho aqui no espelho e dá ruim. Aí eu não consigo mostrar direitinho pra vocês. Mas é isso. Você vem e aplica com o próprio pincel mesmo. Aí agora eu tiro o excesso com a esponjinha e dou batidinha aqui no final pra ficar bem sequinho. Aí agora eu venho com o quê? com o marrão de novo, que é o brownie. Brownie King. Aí eu venho na diagonal assim, ó. Venho descendo. Descendo, meninas. Descendo. Tá na diagonal aqui, ó. O final é legal sempre ter mais escuro. Porque aí vai dar aquela profundidade. Aí no meio eu venho misturando o rosa com esse vinho aqui. Pra não ficar muito de cara assim o rosão. Ih, que lindo! Que lindo, que lindo! Aí eu vou pegar essa cor aqui, cupcake. Esse aqui mais rosa. Bem clarinho mesmo. E vou selar a parte da frente com ele pra não deixar nada molhadinho. Pra deixar bem sequinho, tá, gente? Pronto. Dá aquela bisoiada pra ver se tá parecido com o outro lado. E agora é o pulo do gato. Vou pegar essa sombra aqui. Confete Shine, que é a rosinha. Eu aplico aqui no dorso da mão. Foi essa que eu usei? Não foi a rosa que eu usei. Foi a dourada. Pink Caramel. Caramel! Ela é linda, 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 linda. Ela tem uns pigmentos rosa, roxo, lilás, sei lá. Aí você vem com um pincelzinho pequenininho, tipo um lapisinho. Você vem... Com calma. Agora você respira fundo pra não errar. Aí você vem desenhando. Rente a bordinha do cut. Esse lado eu sempre tenho mais dificuldade. Que bonito! Olha como é que fica. Olha, gente. Que bonito! Agora você espera secar. Não abre o olho, não olha pra cima. Não faz nada, tá? Eu vou colocar os cílios. E vou mostrar o restante da maquiagem com vocês. E eles me mandaram, gente, esses três batons aqui, ó. Vermelho. Esse meio nude. E esse rosinha. Esses dois eu descarto da minha vida. Porque... Quem sabe, né, galera? Só quem quiser ficar com a boca do jeito que quiser. Que aí usa. Mas eu não uso, não. Eu não consigo usar batom assim mais clarão. Bem claro. Eu uso só no centro da boca pra fazer aquele degradê. O aplicador, que fofo! Igual o da Bruna Tavares. Que delícia! Parece que eu tô passando caramelo puro na boca. Gente, que gostoso! Ai, agora eu vou passar o mais clarinho por cima. Porque ele tem brilho. Ah, a mesma coisa. Mas eu amei. Não é aquele gloss pegajoso. E esse é o resultado, gente, da maquiagem. Quem eu gostei mais? O que eu mais gostei foi a paleta. A paleta tem tons lindíssimos. Muito tom. E é super pigmentada. Esfarela um pouquinho. Mas não tem problema pra mim. Não tem problema. Eu acho que ela... A função dela, ela faz. Ela constrói camadas. Ela pode passar uma sombra em cima da outra. Que vai ficar perfeita. Gloss, eu amei. O que eu menos gostei foi o blush. Por quê? É um blush bonito. É um blush maravilhoso. Só que eu encosto muito no rosto quando eu vou fazer maquiagem. Então, eu vou tirar a maquiagem. Vou tirar o que tá por baixo. E ele é bem cremosinho. Eu acho que pra vocês usarem, seria assim... Ah, eu vou passar só um corretivozinho e um pouquinho de blush. Só pra dar aquele arzinho de saudável. Tá? Bem básico. Mas se você usar máscara, vai sair a máscara todo dia. Porque ele é molhado. Ele não é um blush que você aplica, fica molhadinho e depois seca, sabe? Ele continua com aquele vício bonitinho. Pra quem gosta de pele vissosa, vai amar. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da maquiagem. E detone... Arrasou, bebê! E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.